Eu estou na página inicial do canal, ele sempre vai vir assim ó, no início, tá? Ele sempre vai vir no início, e o início o que ele mostra? Os vídeos mais recentes ó, essa daqui é que nós estamos assistindo agora, tá? Nesse caso aqui ó, nesse caso esse canal que é o nosso canal do 40+, está tendo uma aula ao vivo, então se você pesquisar em casa algum outro canal e estiver com alguma aula ao vivo, ele vai aparecer bem aqui no início, tá? E abaixo ó, os vídeos aqui ó, que são os vídeos mais recentes, ó, esses são os vídeos mais recentes do canal, tá? Entrou aqui um vídeo a duas horas, deixa eu pegar a canetinha novamente para marcar ó, Ó, entrou um vídeo aqui no canal ó, as duas horas, como está escrito aqui ó, tá vendo? A duas horas, outro vídeo a oito horas, tá vendo? Mais um vídeo aqui a oito horas, outro a vinte horas e outro a um dia, tá? Então ele vai pegar, como eu disse, os mais recentes aqui, tá? Então nós já vimos aqui ó, o início, e esse daqui ó, vídeos, tá? É onde vai aparecer todos os vídeos do nosso canal, tá? Se eu apertar nele aqui ó, vídeos, ele vai carregar novamente a página e aparecem ó, todos os vídeos do nosso canal. E é possível selecionar a ordem que nós queremos, né, que ele fique visualizado aqui ó, que ele apareça para a gente, desculpa ó, tem aqui ó, enviados recentemente, que é esse primeiro aqui ó, ó, estou marcando de vermelho, e tem como eu selecionar para ele aparecer na ordem de mais populares, tá? Então ó, como eu falei, aqui ó, estão os mais recentes, tá? Ele vem na ordem de mais recentes. Agora, se eu quero assistir, qual é o vídeo mais popular desse canal? Eu aperto aqui ó, populares ó, tá vendo? Ele vem em ordem ó, os mais populares vem em cima, né? E ele vai descendo aqui, tá? Então, se eu quiser pesquisar dessa forma, eu vou descendo para procurar, tá? Deixa eu voltar aqui para enviados recentemente, tá? Que são os vídeos mais novos do nosso canal. Então ó, aqui é como eu falei, já vimos o início, já vimos vídeos, e se eu quero ver todos os vídeos que foram ao vivo, né? Todas as lives desse canal, eu aperto aqui ó, do lado ó, ao vivo, tá? Então, eu vou apertar aqui ó, apertei, tá vendo? O vídeo abre para a gente, os vídeos que foram ao vivo, tá? Os que foram uma live, tá? Igual aqui ó, por exemplo, a nossa live da semana passada ó, ela está aqui ó, é essa segunda aqui, tá vendo? Está aparecendo aqui ó, foi a live da semana passada sobre computador. A live de hoje é essa primeira aqui ó, que nós estamos assistindo aqui ó, e todas as demais lives estão aqui embaixo, tá? Deixa eu limpar novamente. E nós temos também a aba de playlist. O que seria a aba de playlist? Ó, eu vou apertar aqui para a gente ver ó. O playlist, ele pode ser uma forma do canal separar os vídeos, né? Por exemplo, aqui no canal 40 Mais Digital, né? Nós temos um programa que é o Podcast Retro, que é onde o Vinícius Cani e a Jéssica, né? Comentam sobre alguns conteúdos, né? Então ó, já tem uma playlist somente de Podcast Retro, tá? Tem aqui também ó, um outro que foi feito ó, Podcast Sabido, que é a entrevista com alunos da comunidade. Se você quiser encontrar, todos eles estão aqui, porque já foi feito uma playlist somente daquele tipo de conteúdo, tá? Em outros canais pode ser a mesma coisa. Vou dar um exemplo, né? Se a gente pesquisa um canal sobre esportes, né? Esportes em geral. Eles podem ter uma playlist somente para cada esporte. Por exemplo, ó, nessa playlist aqui, eu vou separar para futebol. Nessa outra playlist, para vôlei. Numa outra, para handball. E por aí vai, tá? Então a playlist, ela serve para isso, tá? E nós temos também ó, a comunidade, tá? Deixa eu apertar aqui na comunidade, para a gente enxergar aqui ó. A comunidade, ela serve para o dono do canal, tá? O criador de conteúdo, que a gente chama. Colocar informações dentro do canal dele. Aqui era como se fosse uma página lá do Facebook, lá do Instagram, onde a gente pode postar as coisas e comentar, ó. Vou pegar, por exemplo, essa postagem aqui ó. Aprenda a usar o celular sem medo e sem depender dos outros. Tá aqui que o Vinícius Cânio, né? É o nosso professor de celular, tá? É um comentário que foi deixado aqui ó, que ele postou. E aqui embaixo, nós temos o campo de curtida, ó. Não curtir e de comentários, tá bom? Que nós podemos vir aqui e comentar, ó. Se vir aqui e apertar, ó. Eu vou poder comentar normalmente nessa postagem que o canal fez, tá bom? Ó, vamos voltar lá, ó. E agora, ó, tá vendo? Eu apertei aqui na postagem. Como é que eu faço para poder voltar, ó? Eu estou aqui, ó. Não aparece para mim aquelas janelinhas aqui em cima. Como é que eu faço para poder voltar, ó? Toda, toda página de internet, tá? Todo navegador. No caso aqui, eu estou utilizando o Google Chrome, tá? Ele tem essa janelinha aqui, ó. Ele tem esse símbolo aqui, ó. Que é de voltar. Porque eu não quero voltar lá para a primeira página. Se eu quisesse ir para o início, eu vim aqui, apertava em início ou apertava no símbolozinho do YouTube. Eu quero voltar para a página anterior. Eu quero carregar a página anterior. Então, eu vou apertar nessa setinha aqui para o meu lado esquerdo. Eu vou apertar nela, ó. Apertei. Tá vendo? Eu voltei para a página anterior, que é a página de comunidade aqui do canal 40 Mais Digital, tá? E nós temos aqui agora, ó, uma separação aqui, ó, que é de canais, tá? O que seriam esses canais, tá? Por exemplo, se eu tivesse um outro canal que pertencesse ao grupo 40 Mais Digital, ó. No caso aqui, eu vou apertar e não vai ter. Por quê? Só existe o canal 40 Mais Digital. Não tem nenhum afiliado, vamos dizer assim. Eu vou pesquisar aqui, ó, para vocês verem um exemplo do que eu estou falando. Eu vou sair do 40 Mais Digital e vou pesquisar aqui, por exemplo, a TV Globo, ó. TV Globo. Apertei. Enter. Ó, pesquisei. Tá? E vou apertar nela aqui, ó. Tá vendo? TV Globo apareceu aqui para mim, ó. Eu quero ir na página dela, tá? No canal da TV Globo. Vim aqui e apertei. Ó, se eu vier aqui... Opa! Por que as mulheres românticas sentem tanta atração? Se eu vier aqui, ó. Desculpa, porque ele automaticamente já aperta play, né? Ele já começa a tocar. Se eu vier aqui em canais, ó, que eu estou marcando, eu vou apertar, ó. Vai aparecer vários conteúdos. Porque, nesse caso, a TV Globo, ela tem outros canais que pertencem a ela, né? Como, por exemplo, aqui nós temos o canal GNT, ó, tá vendo? Tem um canal no YouTube só do G1, só do No Limite, do The Voice, né? E eles linkaram esse canal ao canal principal, que é a TV Globo, tá? Então, vamos voltar lá para a página do 40 Mais Digital. Deixa eu apagar aqui e vou voltar para lá, tá? Vamos lá, ó. Vou apertar novamente aqui no voltar. Ok. Mais uma vez. E ele voltou para a página de canais do 40 Mais Digital. E o último aqui, ó, é sobre, tá? Que é sobre o canal, ó. Aqui nós vamos aprender, né, sobre o canal. Vamos apertar aqui para ver o que tem, ó. Tá vendo? É uma descrição do canal, ó. E tem mais detalhes, ó. Vê o endereço de e-mail desse canal, o local que é esse canal, tá? Que é, no caso aqui, Brasil, tá? E nós temos aqui, ó, a informação sobre o canal, desde quando ele existe, ó. Estatística aqui, olha só, ó. A estatística aqui que eu estou marcando de vermelho, ó. Inscreveu-se em 21 de dezembro de 2020. Então, esse canal existe desde 21 de dezembro de 2020, tá?